Bom dia, Brasil. Ontem era feriado aqui no Brasil, a B3 estava fechada, mas o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que altera a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, para viabilizar o orçamento de 2021. E isso deve ser sancionado hoje. E com isso, o EWZ, o fundo que representa a Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos, subiu um pouco mais do que 0,2%. Já hoje, as Bolsas abrem mistas, né? Os Estados Unidos estão inteiros no 0 a 0, tá? Tá tudo no 0 a 0. A Europa não, a Europa tá subindo 0,8% com os investidores relevando o aumento de casos de coronavírus. A Índia, por exemplo, bateu o recorde diário, mais de 314 mil casos, né? E focando, os investidores europeus estão focando nas perspectivas da retomada econômica e nos resultados corporativos. Volvo, Nestlé, SAP, tudo trouxe resultado muito forte. Já o Crediz Suís com esse negócio da Arkegus aqui arrebentou. Diz que o prejuízo foi bem maior e vai que tem, inclusive, que levantar dinheiro no mercado e emitir dívida. E com isso, as ações afundam 6% essa manhã. Hoje, o mercado também aguarda a decisão de juros do Banco Central Europeu, que deve manter os juros inalterados, mas pode sinalizar que os estímulos monetários vão ser reduzidos, né? Devido à retomada econômica. Olha nisso, porque o Canadá acabou de fazer isso. O dólar, que tá meio volátil essa manhã, agora tá cravado no 0 a 0. O petróleo tá caindo 0,4% com aumento dos estoques de petróleo e a preocupação com o coronavírus. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!